Oi pessoal, tudo bem? Iniciamos o Giro de Ocesano de hoje, saudando a paróquia São Sebastião da Vila Industrial pelo dia do Padroeiro. A comunidade está em festa desde a semana passada com novena e também quermesse aos finais de semana, e que se encerra no próximo domingo com missa às 16 horas, presidida por Dom César. A matriz de São Sebastião fica na Praça José Molina, na Vila Industrial em São José. E as datas dos encontros de preparação para o batismo, casamento, santificação e outros já estão em nosso site. É só acessar em diocesesjc.org.br e procurar a data e a paróquia que melhor te atenda. O sacramento é um direito do cristão, portanto, não há de isso na sua vida. A paróquia Nossa Senhora da Soledade, no Vista Verde, vai iniciar as novas turmas para os cursos de artesanato, que acontecem na obra social. Mas atenção, começa na próxima segunda-feira, dia 23, e vai até sexta-feira, dia 27, sempre das 14 às 16 horas. E você deve ir no dia do curso escolhido. Tem pintura em madeira, biscuit, ponto cruz e muitos outros. A relação dos dias e cursos estão na página Paz Consolidade no Facebook. É só anotar para não perder o dia. E Dom Orlando foi nomeado em 16 de novembro pelo Papa Francisco, que toma posse amanhã, 21 de janeiro, na Basílica de Aparecida. Em entrevista ao Jornal Santuário, o novo arcebispo diz trazer no coração o desejo de ser um pastor com o cheiro das ovelhas, de estar em meio aos devotos e ao povo de Deus que edifica a Arquidiocese. A missa de posse vai ser transmitida ao vivo, a partir das 8h50 da manhã, pela TV Aparecida. E que Dom Orlando receba o carinho da acolhida de Nossa Diocese. Na próxima semana acontece o Cerco de Jericó, em São José e também em Jacareí. No domingo, dia 22, a Paróquia São Silvestre dá início ao ciclo de sete dias de clamor e bênçãos na matriz, às 18h, com o Padre Alexandre. Já em São José, a Canção Nova recebe os fiéis a partir de segunda-feira, dia 23, sempre às 19h30. A proclamação completa está na página da Canção Nova SJC. E atenção, pasconeiros! No próximo domingo, ao meio-dia, temos um encontro marcado na Paróquia Espírito Santo para a missa de transição da Coordenação de Ocesano. Uma grande oportunidade para agradecer o trabalho realizado pela comissão, composta por Marcos Nogueira, Regina Silva e companhia, e acolher também a nova equipe nomeada pelo bispo. Que Nossa Senhora da Comunicação interceda pela nova equipe e que continue o trabalho pastoral de comunicar o Evangelho de Jesus em Nossa Diocese. Vamos ficando por aqui. A sua sugestão deve ser enviada para redação arroba diocesesjc.org.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri